Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Pedro Bandeira de Física. E aí a gente vai começar hoje com a aula de Termologia. Só resolução de exercício, tá bom? Mas antes de começar, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, aperte na mãozinha e também não esqueça de colocar lá o sininho, tá bom? De apertar no sininho, porque toda vida quando tiver uma aula nova, você será avisado. Vamos lá para as questões? Se liga, vamos! A questão diz assim. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto do Mojave, onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico, que indicava a temperatura local da escala Fahrenheit. Boa! Escala Fahrenheit. Ao fazer a convenção para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Então, olha só. Nós sabemos que a Celsius sobre 5 tem a mesma intensidade da indicação da Fahrenheit, menos 32 sobre 9. O valor que ele transformou foi de 45 graus. Então, aonde tiver C, eu vou colocar o 45. Então, vai ficar 45 sobre 5, igual a F, menos 32 sobre 9. Acompanha, tá bom? Se 45 der para dividir por 5, beleza. Então, você já divide. Enquanto é 45 dividido por 5, vai me dar 9. igual a Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Agora, o que eu vou fazer? Meios pelos extremos. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção aqui, tá certo? Deixa eu só tentar melhorar aqui essa reta, mas ela não melhora, mas vamos lá. Quando tiver um número aqui, no caso aqui tem 1. Então, esse 1 vai multiplicar o F, como também vai multiplicar o menos 32. Tem alunos que só multiplicam pelo F. Aí erra a questão. Então, vamos lá. 1 multiplicado por F é F. 1 multiplicado por menos 32 é menos 32. Beleza? A gente já multiplicou o meio. Agora, o extremo. 9 vezes 9 vai me dar 81. Então, é F vai ser igual a 81. Está menos 32. Eu passo uma operação oposta, né? Mais 32. Então, eu tenho que F vai ficar 81 mais 32. Nada de perder uma questão por não fazer a conta, tá bom? 1 mais 2 é 3. E 8 mais 3 vai me dar 11. Então, a indicação é de 113 graus Fahrenheit. Beleza? Então, só a aplicaçãozinha mesmo da equação, tranquilo. Questão super fácil. Vamos para a próxima. A questão diz assim. Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos, observou um termômetro marcando a temperatura de 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era a de São Paulo. Era igual à de São Paulo. Quando embarcar, qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento da embarcação? Galera, pelo amor de Deus. Não vá escrever 68 graus Celsius não, tá bom? Quando a gente teve na aula passada, a gente, a bandeira disse até assim, ó, galera, 0 é igual a 32 graus Fahrenheit. 0, o número não é igual a 32 não, mas 0 graus Celsius tem a mesma agitação molecular do que 32 graus Fahrenheit. Tá bom? Aí eu vou achar atrás de qual é esse valor na escala Fahrenheit. Então, o que a gente pega? Deixa eu mudar a cozinha lá. Vamos lá. Eu tenho a variação da Celsius sobre 5, que é igual... A variação não, desculpa, a indicação. A indicação da Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele observou lá que era 68 graus Fahrenheit. Então, onde tiver F, vou colocar 68. C sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. Eu tenho que C sobre 5. 68 menos 32 vai me dar 36. Concordam? Sobre 9. E aí, será que 36 dá para dividir por 9? Dá sim. Se dá, divide. Se não, dá meios pelos extremos. Vamos para cá. Então, vai ficar C sobre 5. 36 dividido por 9 vai me dar um 4. Tranquilo? Porque 4 vezes 9 é 36. Agora, eu faço o mesmo pelos extremos. C vezes 1 é C. 5 vezes 4 é 20 graus Celsius. Beleza? Simples as questões de transformação de escalas termométricas. Tá bom? Espero que você esteja entendendo. Vamos para a próxima. A questão diz assim. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Qual é essa temperatura? Qual era a temperatura desse líquido? Então, galera, olha só. Aqui é a chave da questão. Ele diz assim. A leitura na Fahrenheit, ou seja, a leitura da Fahrenheit, supera a da Celsius em 100 unidades. Então, eu posso escrever isso. Fahrenheit é Celsius mais 100. Tudo bem? Aí, ele pergunta qual era o valor dessa temperatura. A gente tanto pode achar ela aqui em Celsius, como também pode achar em Fahrenheit. Tá bom? Aí, a gente vai ver o que a gente decide. Vamos lá? Lembrando, C sobre 5. Deixa eu só engrossar a tinta aqui. C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. Aonde tiver F, eu vou colocar C mais 100. Tá bom? Aí, eu fico somente com a letrinha C. Então, vai ficar assim. C sobre 5. Quanto vale F? C mais 100. O que é que o negócio ficou meio? Deixa eu dar um contraluzir aqui. Pronto. Acontece, viu, galera? Pronto. Voltou. C mais 100 menos 32 sobre 9. Tudo bem? Então, continuando. C sobre 5 é igual a C. 100 menos 32 vai me dar 68. Positivo, né? Sinal diferente, subtrai e conserve o sinal no número de maior valor. 68 sobre 9. 68 sobre 9. Pronto. Não tem como dividir C por 9, nem 68 por 9. Então, vamos fazer meios pelos extremos. Vou dar uma dica. Comece com o que tem maior número, tá bom? Deixa do lado esquerdo. 9 vezes C, 9C. E igual, porque a gente já multiplicou, ó. O 5 vai multiplicar o C e vai multiplicar o 68, tá bom? 5 vezes C vai me dar 5C. E 5 vezes 68. Vou fazer a continha. 68 vezes 5. Nada de não fazer continha, viu? 5 vezes 8 é 40. Vai a 4. 5 vezes 6 é 34. 34. Então, o resultado aqui me deu mais 340. 9C menos 5C igual 340, que ficou do outro lado da igualdade. 9C menos 5C vai me dar quanto? Vai me dar 4C igual a 340. C vai me dar igual a 340 dividido por 4. Eu já poderia dividir aqui, mas olha só. Eu posso dividir todos os dois, todos o numerador e o denominador por 2. Posso, que vai ficar quanto, hein, bandeira? 170 sobre 2. Eu também, bandeira, posso dividir isso aqui. Isso pode. Que vai me dar 65 graus Celsius. Então, na Celsius eu tinha 65. E na Fahrenheit? Ora, a Fahrenheit é Celsius mais 100. Ou seja, 65 mais 100. Na Fahrenheit era 165 graus. Graus, opa! Graus Fahrenheit. Ou seja, a mesma temperatura. Beleza? A bandeira, mas são números diferentes. Beleza, mas quando se fala em temperatura, é o grau de agitação das moléculas. Ok? Vamos para a próxima. Não tem tempo ruim, não. É começando uma, terminando uma, começando outra. Vamos lá. A questão diz assim. Em uma escala de temperatura A, o ponto de gelo equivale a menos 10 graus A e o de vapor 40 A. Se uma temperatura for indicada em um termômetro em Celsius pelo valor de 22, que valor será indicado por outro termômetro graduado na escala A? Pessoal, olha aqui. É importante você, aluno, que você saiba que a escala Celsius vai de 0 a 100, que a Fahrenheit vai de 32 a 122, 232, e que a Fahrenheit vai de 273 a 373. Tá bom? Então, vamos aqui. Vamos construir nossa escala A, tá certo? Então, a minha escala A, o que é que eu tenho aqui? O cara diz que tem menos 10 graus A, para o ponto de fusão do gelo, e 40 graus A. Se liga aqui. Na escala Celsius, a gente já sabe que a fusão do gelo é o 0 graus Celsius e a ebulição da água é 100 graus Celsius. E aí, é só fazer aquela regrinha do 6, que a bandeira ensinou, tá certo? Tudo bem? Faz a barriguinha, subtraindo, depois faz as costas. Aí, eu escrevo o número 6. Então, aqui vai ser um certo A e aqui um certo C. Então, vamos fazer nossa equação. A, sempre subtraindo. A menos... Menos 10. Os caras gostam muito de colocar o menos, porque o aluno esquece que é uma diferença, tá bom? Então, se liga aí. Sobre quanto? 40 menos... Menos 10. Que é igual a quanto? Agora, ó. C menos 0. C menos 0. Sobre quanto? 100 menos 0. 100 menos 0. Fazendo o jogo do sinal, menos por menos dá mais. Então, aqui vai ficar A mais 10. Menos por menos dá mais. Então, fica mais 10. 40 com 10 vai me dar quanto? 50 igual a C sobre 100. Pronto. Galera, o aluno tem que ter noção que pode fazer o seguinte. Eu poderia simplificar todo mundo por 50 aqui. Poderia. Facilitava muito o meu cálculo. Como eu posso fazer assim, ó? Corta esse 0. Corta esse 0. E simplificaria todo mundo por 5. Quando eu simplificar todo mundo por 5, vai ficar assim, ó. A mais 10 sobre 1 igual a C sobre 2. Porque eu dividi todo mundo por 5. Beleza? Ou seja, eu dividi o denominador todo mundo por 5. Simplifiquei ele. Ficou bem fácil. Aí, ó. O que é que eu vou fazer agora? Agora, vou substituir. Eu tenho o valor de A mais 10 igual a C. Quanto vale C? 22. Sobre quanto? Saiu feio aqui. 22 sobre 2. Dá para dividir? Dá. Beleza. A mais 10 igual a quanto? A 11. A 11. Não está mais 10? Eu passo o quê? Menos 10. Quanto é 11 menos 10? 1 grau A. Pronto. Acabou. Beleza? Vamos para a próxima. Tem tempo ruim não. Vamos lá. Próxima questão diz assim. Lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia. Devido ao fenômeno El Ninho, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais, olha a palavra, variações de 20 graus Celsius. Essa palavra variação a gente viu na aula passada, né? Variação da Celsius sobre 5 é igual à variação da Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da Kelvin sobre 5. Celsius e Kelvin têm a mesma variação de temperatura. Em o mesmo dia, se essa notícia fosse vertida para o inglês, a variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Qual o valor que iria substituir a variação de 20 graus Celsius? Então, vamos aqui, olha. Variação na Celsius sobre 5 vai ser igual à variação da Fahrenheit sobre 9. Na Celsius variou 20, então vai ficar 20 sobre 5 igual à variação da Fahrenheit sobre 9. Dá para dividir? Divide. 20 dividido por 5 é 4. Variação da Fahrenheit sobre 9. Fazendo meus pelos extremos, a variação da Fahrenheit vai ficar 4 vezes 9 dá 36 graus Fahrenheit. Acabou a questão. Está vendo? Tenho certeza que você continuar estudando, galera. Ha! Dia da prova do ENEM, fichinha. Vamos para a próxima. A questão diz assim. A menor temperatura até hoje registrada na superfície da Terra ocorreu em 21 de julho de 1983, na estação russa de Vostok, na Antártida. E seu valor foi de menos... Eu vou até tirar o dado aqui. A variação na Celsius foi... A variação não. O valor da Celsius foi de menos 89,2 graus Celsius. Na escala Kelvin, qual o valor equivalente a essa temperatura? Galera, vamos aqui. Vamos lembrar da regra da Celsius e da Kelvin. A Celsius é C sobre 5. 5 ficou feio. C sobre 5. A Kelvin. K menos 273 sobre 5. Esses dois caras aqui são iguais. Então, tchau. Então, eu tenho que a Celsius é Kelvin menos 273. Como eu quero achar Kelvin, eu vou isolar, tá bom, gente? Está menos 273, eu vou passar para o primeiro membro, trocando de operação. Então, vai ficar C mais 273 é igual a Kelvin. Ora, se C mais 273 é igual a Kelvin, Kelvin é igual a C mais 273. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa eu dizer? É ou não é? Se C mais 273 é igual a K, Kelvin, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Agora, é só substituir. K é igual a Celsius. Quanto é que vale Celsius? Menos 89,2 mais quanto 273. Ixi, bandeira, está vendo aí? Vai usar a calculadora para fazer conta. Dia do Enem está chegando. Eu vou fazer 273 menos 89,2. Aí eu completo com vírgula lá em cima. Pronto. Aí eu vou. Vamos começar? Zero para tirar dois, não pode. Aí eu tomo um emprestado aqui. Então, ficou um e aqui ficou dois. Dez tirando dois, vai me dar oito. Aí dois não pode tirar nove. Aí eu tomo um emprestado aqui. Aqui ficou seis e aqui ficou doze. Doze tirando nove, ficou quanto? Quanto? Três. Beleza? Tudo bem. Seis tirando oito, não pode. Aí aqui vai ficar um e aqui ficou dezesseis. Dezesseis tirando oito, vai me dar quanto? Oito. Tudo bem? E um tirando nada? É um. Baixou aqui. Pronto. O valor da Kelvin é de cento e oitenta e três vírgula oito K. Lembre que não tem a bolotinha para lembrar você que é a escala absoluta. E a escala absoluta é aquela que a energia cinética dos movimentos acessa teoricamente, que é o chamado zero Kelvin. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Não tem. Então, galera, a gente fica por hoje na nossa aula de resolução de exercício de termologia. Espero que você tenha entendido. Tá bom? Qualquer coisa, manda dúvida lá no WhatsApp para o professor. Um abração. Fica com Deus. Fica com Deus.